Glória a Deus, aleluia a Jesus O grupo das irmãs Brilho Celeste de Santana do Livramento cumprimenta a igreja com? Amazes! Aleluia! Ô meu Deus, quem está feliz com o Senhor nessa tarde levante a mão pra Jesus? Aleluia! E quem tem certeza que você vai sair daqui com o teu milagre com a tua vitória, levante a mão pra ele? Aleluia! Então agora você vai bater palma e vai glorificar este Deus e vai glorificar este Deus Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 O terremoto passou quando o anjo desceu e a pedra no segundo tirou e o anjo respondeu não está mais aqui Jesus ressuscitou Ele não estava lá teve que ressuscitar pra estar aqui Aleluia! agora que eu sei que está e nova vida quer te dar quer te reivindicar Lá no Senhor Lá no bairro Lá no bairro não está nem nas tronhas também não está aqui Ele quer te ajudar Tua vida e quer te salvar Aleluia! vai receber do Senhor vai receber do Senhor e a pedra no Senhor vai receber do Senhor e a pedra no Senhor da tua vida Aleluia! Aleluia! Muitos foram procurar em imagens de altar Mas Jesus Ele não estava lá Encontrado com Jesus O mundo e nem a cruz Jesus ressuscitou Ele não estava lá Ele quer ressuscitar pra estar aqui Aleluia! Agora que eu sei que está e nova vida quer te dar quer te reivindicar Lá no bairro não está Quem nas tronhas também não está aqui Aleluia! 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 Ele quer te ajudar Tua vida quer mudar E quer te salvar E quer te salvar Aleluia! 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 Aleluia!